Canal do Vovô Do Alvinegro O mais famoso Do Nordeste Brasileiro Um cruzamento Joia, joia do Magnata O Sandro Subiu O zagueiro artilheiro Vem explodir a torcida Alvinegra Aqui na Arena Dunas Tem bola na rede do América Tem vibração da torcida Alvinegra Pra nossa alegria Torcida do Vovô Pra minha alegria, valeu Luiz Gineve Valeu Jota Olha o cruzamento do Magnata Foi na medida na cabeça Do Sandro Que testou e colocou no ângulo superior esquerdo Do goleiro Fernando Henrique Que nada pôde fazer Açanhando e deixando a torcida Alvinegra Na maior felicidade É o primeiro gol do Sandro No atual Campeonato Brasileiro da Série V Agora Ceará tem um América zero Que golaço do Sandro